Olá meus filhos da beleza, nesse vídeo aqui eu falo pra vocês, manda aí os comentários, manda aí os comentários, qual vídeo vocês querem, vídeo luta, vídeo luta, ou vídeo que eu, vídeo falando sobre, vídeo achamento, qual vídeo vocês querem, vídeo achamento, vídeo de luta, manda aí os comentários, o vídeo achamento que eu tô fazendo pra vocês todos, então, manda aí os comentários, qual vídeo vocês querem, vídeo luta, rechamento, então, manda comentários, que eu vou estar respondendo nos comentários, com os vídeos, rechamento, vídeo luta, eu tô fazendo, dá um barulho aqui, porque tá me dando um carro aqui, então, manda aí os barulhos não, pessoal, então, dá isso, manda aí os comentários, pessoal, tá sendo muito bem-vindos, pode estar passando um card aqui, vocês querem o canal do Maralto, vamos estar no Maralto, Maralto, Maralto tá muito legal, gosto muito bem-vindos legais, tem outro card passando aqui, vocês no meu canal, o canal, deixam lá aqui no meu canal, tem outro card, passando um card super list, muito da hora, então, passando um card, que é um card super list, eu vou adorar a card de música, de música, de vídeos, de Taekendo, Taekendo da hora, e é só, pessoal, deixe aqui, like, aqui, inscrição, também, e não deixe de divulgar, por você, e não deixe de falar para os amigos, que é, os comentários, na, até, te atirou para os amigos, eu tô pedindo em comentários, tá bom? divulgar, eu tô pedindo em comentários, comentário pessoal, também, comentário no meu canal, então, comentário no meu canal, pra, 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 qual o top que é que eu faço, que é relativamento, ou, o taekendo, o, qual tá, o sistema passa, tal, mais, bem divulgado, vai ser, pela top, no canal, então, é isso, nada mais, falou, tchau, pessoal, falou.